É a informação chegando pra você na sua televisão e através da internet também. E o Bruno Gerrard já tá me chamando logo no começo do programa. Então lá vem ele, vem comigo. Bom dia, seu Bruno Gerrard! Fala, Sal. Bom dia pra você, bom dia a todos que nos acompanham. A primeira notícia que eu trago aqui hoje, Sal, é em relação a uma busca e apreensão, três buscas e apreensões, na verdade, que foram realizadas pelo GAECO, do Ministério Público, e também com o auxílio do DEPEN, em casa de carcereiros ali da região de Londrina, viu? O que que acontece? De acordo com a investigação do Ministério Público, esses três carcereiros, eles são suspeitos de falsificar históricos escolares de conclusão de segundo grau, justamente para que pudessem trabalhar, para que fossem aprovados no concurso ali, para que fosse tudo certo, para que eles trabalhassem ali como carcereiros. Só que como esses certificados seriam falsos, o Ministério Público agora entrou na jogada, porque esses carcereiros trabalham ali na região de Londrina desde 2013. Um deles entrou, inclusive, em 2010. Por isso, isso está sendo investigado. O Ministério Público, por meio do GAECO, esteve na casa deles hoje pela manhã, cumprindo esses mandados de busca e apreensão, para verificar se realmente essa informação vai ser comprovada, de que eles estavam com esses históricos escolares falsificados, viu, Sal? Então, a denúncia que chegou, e o GAECO está investigando, que para passar pelo curso de carcereiro, tem que ter uma certa escolaridade, e o documento apresentado não é um documento verdadeiro. É isso, né, Bruno? Isso mesmo. Tem que ter aquele documento do segundo grau, né, comprovar que fez toda a escolaridade ali para conseguir fazer o curso. Nesse caso, esse documento comprovando o histórico escolar ali do segundo grau seria falso. Tá aí, então. O GAECO agiu no dia de hoje, cumprindo os mandados de busca e apreensão, e agora vamos seguir, ver, para saber a sequência por parte da Justiça. Obrigado, Bruno. Já já eu volto com você com outras informações. Vamos falar das...